Tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês. É uma resenha de um produto. Eu espero que vocês gostem. Se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já sabem, cliquem em gostei, se inscrevam aqui no canal e compartilhem o vídeo, tá bom? Hoje eu vou fazer uma resenha desse produtinho aqui da Vult, tá? É um corretivo. Ele é na cor MMM300, tá? Ele é maravilhoso, gente. Então eu vou passar aqui no meu olho, aqui nas minhas olheiras e vocês vão ver. Ele é na cor Salmão, tá? E eu vou passar aqui nessa olheira minha horrorosa. Como eu não dormi bem ontem à noite. Gente, mas você tem que usar muito pouco produto, tá? Porque ele é muito concentrado. Eu não sei quanto que ele tá no mercado porque eu não olhei, sabe? Eu não pesquisei, enfim. Eu não vi ele pra falar a verdade. Faz tempo que eu não compro produto de beleza, pra falar a verdade, gente. Eu tô focada mais em outras coisas. Aí esse aqui eu ganhei na Beauty Fair e tô testando hoje com vocês, tá? Eu já usei ele bastante, então eu já tenho opinião formada sobre ele. Ele cobre muito bem as olheiras e ele dura horroroso no rosto, tá? A pigmentação dele é muito boa. Então ele fica essa cor aqui, ó. Depois você passa a base por cima, tá? Ele cobre bem a olheira. Quem quer olheira... Essas olheiras bem rocheadas, sabe? Vale super a pena. Agora eu vou passar na minha outra olheira aqui. Tá vendo como ele cobriu bem, ó? Apesar que eu não tô com tanta olheira assim. É bom aquelas pessoas que tem aquela olheira bem roxa, sabe? Aí você vai espalhando aqui. E outra coisa, gente. Passa pouco produto, porque ele é muito concentrado. Esse produtinho aqui, ele é pequenininho, mas o bicho é maravilhoso. Ele tem um pigmento, você não tem noção. A pigmentação na pele, tá? Ele é... Como eu te falei pra vocês, ele é em HD. A cobertura, alta cobertura, tá? Ele tem alta cobertura, por isso que ele cobre mesmo as olheiras. Geralmente eu faço isso, tá, gente? Ele tá aqui, aí eu venho e passo a base. E assim, eu tô adorando ele, tá? Eu vou passar agora a... A base da Ruby Rose. Eu vou passar essa daqui, que é uma amostra que eu ganhei. Na cor 4, na dada 4. Tá muito claro, eu vou misturar aqui com outro tom. Tá tom 5, acho que a 5 combina masculino. Engraçado, de outra forma, a outra 4 dava em mim. Essa agora não dá. Enfim, vamos lá. Aí eu vou passar a... Eu vou passar aqui agora a base pra vocês verem, tá? Quando você for passar a base, vocês vão dando batidinha, tá, menino? Vocês não vão aplicando, puxando, não, porque senão vai sair todo... Todo o produto que vocês aplicarem. Depois você vem com a esponjinha e vai dando batidinha. Vocês podem espalhar mais, tá? A gente tocou esse pinome aqui. Enfim. Eu vou passar a base pra vocês verem como é que ela fica com a base. Ela cobre mesmo, gente. A base, ela ajuda a fixar bastante o produto. Então, assim, vale super a pena. Eu não sei quanto que tá esse corretivo. Agora eu vou pegar essa esponjinha aqui, ó. E vou dando batidinhas pra acertar mais, sabe? Porque, às vezes, o pincel não vai no lugar que tem que encher. Mas vocês vão ver o resultado. Esse corretivo, ele é maravilhoso, gente. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Pra trabalhar... Por exemplo, eu tô trabalhando, eu passo ele, assim, quando eu vou atender alguma cliente, sabe? Porque a cobertura dele é muito boa. Eu tô gostando muito de usar ele como profissional, assim, sabe? Nesses clientes. E o feedback das minhas clientes é um ponto positivo pra ele. Então, assim, se você tem aquela olhinha que você tá conseguindo cobrir, eu indico você comprar esse produtinho aqui, ó. Vocês tão vendo como ficou? Cobriu tudo. E a cor dele é MN300, tá? Então, ele é da Vult. Vocês podem comprar ele, que vale super a pena, cada centavo. Eu não sei quanto que ele tá, pra falar a verdade. Mas esse aqui, quando acabar, com certeza eu vou comprar outro, porque eu sei que ele é maravilhoso. Então, se você tá atrás de um corretivo bom, eu indico esse aqui da Vult, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês gostaram, já sabe, clica naquele gostei pra mim, aqui embaixo. Se inscreva no canal se for a primeira vez. Compartilhe o vídeo e deixe seus comentários aqui embaixo, que é muito importante pra mim, tá bom?